É o Plato Involvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Pai que mexe o bumbum tam tam Vem que desce o bumbum tam 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 Pai que mexe o bumbum tam tam Vem que desce o bumbum Vai com o bumbum vem com o bumbum Bumbumbum Obrigado.